Me dá a imagem, atenção Pinheirinho, homem e mulher assaltando um supermercado, olha só a imagem aí na tela. Enquanto a mulher faz a limpa no caixa, o homem ali com a arma na mão começa a ameaçar todo mundo. Gente, onde nós vamos parar, hein? E essa mulher, que falta de vergonha, que falta de vergonha, agindo junto com o companheiro. Ele é um canalha, ele não vai estar de um canalha. E a senhora se tornou canalha tanto quanto. Gente, dá pra imaginar que isso aí é um casal bandido? Meu Deus, por favor, chama o Lucas Rocha pra cá. Imagens de Paulo Evaristo. Bambino, como é que você tá? Tudo bem? Aprendeu bem lá, Paz? Aprendi a falar italiano. Um abraço a você, meu velho. Muito bom tê-lo de volta aqui com a gente. Feliz 2020, que seja muito próspero, viu? Pra todos nós. Prazeres, vamos ter você de volta. Mas, infelizmente, nem todo mundo começou bem o ano. Duas pessoas aí, um casal, começou aí com vontade de fazer maldade. E vocês viram aí nas câmeras de segurança, nós estamos agora no mercado que flagrou esta ação, né? Que sofreu esta ação. Essas câmeras de segurança que flagraram aí o assalto destes bandidos. Os dois entraram, a responsável pelo mercado estava aqui, ela vai conversar com a gente daqui a pouco. E aí recebeu aquela voz de assalto. Eles disseram que estavam armados, mostraram a arma. Uma com o cabelo bem vermelho e outro rapaz estava com o rosto todo encoberto, com uma toca, com óculos de sol e também com a gola em cima da boca. Pois bem, não deu pra identificá-los muito bem, mas a gente acredita que são da área aqui, do Pinheirinho. Nós estamos falando exatamente do Pinheirinho e a expectativa que nós temos também ao mostrar essa matéria é de que alguma pessoa talvez reconheça essa mulher que estava com o cabelo vermelho e que tocou o terror aqui juntamente com o companheiro, tocou o terror na cabeça da responsável pelo mercado. Ela teve que entregar todo o dinheiro que estava aqui na caixa registradora, no caixa, e também muito cigarro. Cerca de 40 carteiras de cigarro que foram entregues para estes dois larápios, para estes dois bandidos. E a responsável pelo mercado vai nos atender daqui a pouco. Ela está numa correria danada, coitada, está sozinha aqui tentando atender os clientes que estão por aqui também. Mas eu queria mostrar para vocês desse lado aqui, o bandido, vocês viram nas imagens, eles vão naquela caixa registradora e depois abrem esta caixa registradora aqui. Eu vou pedir para... Você pode ir lá, querida, para conversar com a gente? Vamos lá? Eu vou colocar ela contra o sol agora, passar, porque ela não quer ser identificada. Até porque... Até pela segurança dela, não é? Então a gente vai pedir para ela ficar aqui, enquanto ela está se posicionando ali. Ela só pediu uma licencinha para atender mais um cliente que ela está terminando de atender ali. Está fazendo essa gentileza, né? De conversar com a nossa equipe de reportagens. Então eu vou pedir aqui. Você pode se colocar lá? Paulão, está tudo certo para ela ir lá? Beleza. Então vamos conversar com ela. Querida, obrigado pela tua atenção, de conversar com a gente. Mas eu também gostaria que, se você puder vir um pouquinho mais para cá, eu gostaria que você falasse sobre o que aconteceu. Foi sexta-feira. Então, agora, né? Sexta-feira, essa última sexta que aconteceu, né? Sexta-feira, agora é dia 10. Eu estava no caixa, ela chegou, entrou, eu estava atendendo um cliente. Ela chegou junto, ela viu que o cliente tinha pagado com 100 reais. Aí eu guardei, ela pediu 50 centavos de chicletes e saiu. Só que era uma mulher, assim, que não dava para dizer que era uma assaltante. Não levantava suspeita nenhuma? Nenhuma. Aí ela saiu, aí o cliente saiu. Dá-lhe um pouco, ela voltou de novo, só que junto com esse rapaz, junto. Aí ela entrou, quando ela entrou, ela já foi tirando a arma, dando voz de assalto, que era para eu abrir o caixa, que não gritasse, que ela queria o dinheiro. Aí eu dei o dinheiro, ela pediu ainda cigarro, só que ainda pediu de marca, né? O calto. Ah, ela queria o cigarro específico. O cigarro específico. Aí eu até dei, mas dei uns outros ali, porque ela meio que se debruça em cima do caixa e ergue a gaveta do caixa para ver se não tem dinheiro embaixo. Não tem. Aí ela viu o cigarro. Aí ela saiu e quando ela sai aqui na porta, ainda ela vira para mim e fala assim, ô tia, você vai recuperar isso aí, minhas filhas estão passando fome. Foi o que ela me disse. Falou isso, é. Falou isso ainda para mim. Trabalhar ela não quer? Não, trabalhar ela não quer. Vir aqui pedir uma ajuda, talvez lavar a calçada aqui para pagar a comida das crianças, ela não quis? Não quis. Ah, ela quis tomar na mão grande? Na mão grande e levou cigarro de certo para as crianças. E achou que estava certo. É, levou cigarro para as crianças. Exatamente. E achou que estava certo ainda, saiu com a razão. Saiu com a razão ainda. Meu Jesus amado. E o outro rapaz falava alguma coisa? Não, ele só chegou, ele começou a pegar doces. A gente via que era um rapaz novo, não sei se é parente ou que dela. Aí ele viu o outro caixa, ele foi no caixa, pegou as moedas, que tinha moedas no caixa, pegou e daí ele saiu. E ela chegou ainda a deixar a arma em cima do caixa. Ela se preocupou tanto em guardar o dinheiro no bolso, que ela chegou até uma hora. Você viu até esse vacilo dela. Viu até esse vacilo. Só que a gente não é perita, né? Está certo. A senhora fez o certo, a senhora fez o certo. Bem material a gente recupera. Mas eu queria, estou preocupado com uma outra coisa. Você fica traumatizada, carrega, ou o fim de semana fica ruim, não fica legal, né? Conta para a gente como é que é essa sensação. É uma sensação muito ruim, porque daí toda pessoa que entra, que você não conhece, sabe? E aí você acaba tendo aquela desconfiança, porque você não vê antes, uma época atrás, você até desconfiava de certas pessoas. Hoje em dia você não tem mais. A maioria paga pela minoria má, né? A maioria que são pessoas de bem, tem que pagar por essa minoria má. Você fica com esse sentimento de tensão, não é verdade? Exatamente. E daí você trabalha, você fica meses com aquela sensação muito ruim, sabe? De que você vai sair na rua, tem alguém que está seguindo, ou que alguém vai entrar, você fecha a casa à noite, mas dá a impressão que, sabe? É muito ruim, é uma sensação... Você já tinha sido assaltada assim alguma vez? Já, várias vezes. É. Várias vezes. Várias vezes a gente foi assaltada aqui. Entendi. O prejuízo é grande também, né? Não só o prejuízo que a gente está falando, o sentimento emocional, mas também financeiro. O financeiro também. Você vê, janeiro, a gente não fechou nem um dia para descansar, nada, né? Porque não tem como você fechar um dia para gente que trabalha por conta, faz falta. Aí você vê, você continua trabalhando o dia inteiro, você fica aqui o dia inteiro, traz o caixa e a pessoa vem e te põe uma arma na cara. O assaltante levar embora o fruto do seu trabalho. Minha querida, muito obrigado, uma breve recuperação para você emocionalmente e também financeiramente. Eu te desejo muita prosperidade para 2020. Então, voltamos com você, Passai. Um grande abraço, meu irmão. É muito bom tê-lo de volta com a gente aqui no Tribuna da Massa. Ok, Lucas, abraço carinhoso para você também. E, gente, situação, né? A mulher ainda justifica porque ela está roubando. Existem bandidos que fazem isso. Existem alguns que são bastante adeptos a qualquer tipo de comunismo. E eles usam essa expressão. Olha, mas veja bem, é porque o país é injusto. Então, isso aqui na verdade não é um roubo, isso é uma recuperação. A gente precisa dividir. Eu sou meio que Robin Hood, eu venho aqui, pego, tudo conversa fiada. Isso é coisa de vagabundo que não quer trabalhar.